O que é o objetivo do grupo? Psicologicamente a equipa está em alta, fisicamente também, temos aí algumas baixas, mas estamos com um plantel composto de 30 jogadores e temos jogadores que vão conseguir dar resposta para o jogo de domingo. Falando do Inter, é uma equipa que nós soubemos com corredores extremamente rápido, uma equipa que joga bem o futebol, praticamente disciplinada, é uma equipa que no setor médio, uma equipa que tem muitos jogadores com qualidade, mas estamos a fazer o scouting a fim de retirar essa iniciativa da equipa adversária e contrariar o máximo e procurar que os três pontos estejam com a nossa equipa, o Ileto.